Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Olá a todos, o meu nome é Ricardo Bonasch, professor e coordenador da Licenciatura de Estão Hoteleira da Universidade Europeia. Para este primeiro episódio do Nós Vós, damos as boas-vindas à nossa magnífica reitora, professora Hélia Gonçalves Pereira. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito este convite para inaugurar este espaço e a temática que escolhemos para falar consigo é mais sobre a estratégia e a visão holística da Universidade Europeia em relação ao ensino superior com especial destaque para o setor do turismo e hotelaria, mas também para nos falar do que representam estes 60 anos de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A minha primeira questão é qual o marco ou qual a importância do marco 60 anos para a área de turismo e hospitalidade e para a Universidade Europeia como um todo? Olá Ricardo, bom dia e muito obrigada por este convite. Eu acho que esta pergunta dá pano para mangas e poderíamos, se calhar, estar aqui quase todo o tempo a falar sobre ela. Mas eu não quero responder à pergunta sem antes, por um lado, agradecer o convite que me fizeram. É uma honra para mim, de alguma forma, dar o pontapé de saída a uma iniciativa como esta. E, por outro lado, também dar os parabéns ao Ricardo, que representa aqui a área de turismo e hospitalidade da Universidade Europeia, quer pelo conjunto de iniciativas que estão a organizar para comemorar, festejar estes 60 anos da área na Universidade Europeia, quer por todas as iniciativas e toda a dinâmica que colocam todos os dias na dinamização e na consolidação desta área dentro da Universidade, e, através dela, em Portugal, porque, de facto, a área é fundamental. Este podcast, Nós, Vós, realmente permite-nos a nós dar voz a uma área que é realmente fundamental para a economia portuguesa internacional e à escala global. O que é que eu gostaria de dizer sobre o que representa? 60 anos representam sempre muito na vida de qualquer pessoa e qualquer instituição. 60 anos representam a maturidade, a capacidade de poder olhar para trás e ver um caminho que foi feito e bem feito, mas também a experiência que nos permite olhar para o presente com a noção de que há sempre muito a fazer e para um futuro em que é preciso abordar, abraçar novas tendências. Significa muito para mim, enquanto líder académica na Universidade Europeia, porque, de facto, eu nem sempre estive na Universidade Europeia, mas sempre ouvi falar da Universidade Europeia como uma instituição que garante, em larga medida, a história daquilo que é a formação de profissionais nesta área em Portugal. Sempre conheci muitos, enquanto estudantes que procuravam na altura a instituição onde eu estava para mais e maiores e diferentes níveis de formação nesta área, e enquanto cliente turística e cliente de hotéis e de outros equipamentos, os hoteleiros, muitos profissionais que, ao longo destes anos, garantem posições de grande visibilidade e de liderança daqueles que são os principais grupos hoteleiros em Portugal, e muitos ex-estudantes nossos e hoje alumni que abraçaram com sucesso carreiras internacionais. Portanto, estes 60 anos significam, deste ponto de vista, realmente o orgulho no caminho que foi feito e a responsabilidade, porque eu acho que é, de facto, uma enorme responsabilidade para a Universidade Europeia continuar a fazer a diferença na formação dos futuros profissionais nesta área. Quais foram as principais conquistas e contribuições da Universidade para o desenvolvimento da área de turismo e hospitalidade ao longo destas seis décadas? Se é que podemos resumir seis décadas nesta no Congresso. É difícil e, de facto, se calhar vão haver, ao longo destes episódios de podcast, pessoas mais habilitadas para poder falar sobre a história. Estou a pensar no professor Tofique Rekibi, que foi o primeiro reitor da Universidade Europeia, mas foi também diretor do ISLI, portanto acompanhou muito mais a história da área do turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Eu estou há três anos na Universidade Europeia e penso que os grandes contributos, de alguma forma, já referi na resposta anterior e neste comentário que estava a fazer. Os contributos são a criação de formação ao nível superior na área do turismo, na hospitalidade, a criação não só de licenciaturas que dotam, de facto, os profissionais de um primeiro nível de formação, mas também mestrados. Criámos, ao longo do tempo, mestrados que também foram capacitantes para muitos profissionais hoje estarem melhor apetrechados daquilo que são os principais instrumentos e ferramentas ligados ao setor. Fomos muito responsáveis naquilo também que é a necessidade de trazer para dentro da academia o conhecimento científico, a produção científica e, portanto, quer ao nível dos professores que temos, que são, em boa medida e em larga escala, alguns dos melhores investigadores que a instituição tem em termos de produtividade científica, quer na nossa capacidade termos feito aprovar um doutoramento na área de turismo e hospitalidade. Portanto, também aí, ao nível de uma formação de terceiro nível, que é mais capacitante para profissionais que querem, provavelmente, em alguns casos, continuar uma carreira profissional, mas, noutros casos, contribuir para a formação académica, entrando na carreira académica, a Universidade Europeia tem estado sempre na vanguarda daquilo que se faz ao nível da formação superior a este nível. Posso também antecipar que estamos a procurar, neste momento, garantir a constituição de um centro de investigação que, se calhar, para o mercado profissional não parece assim tão relevante, mas nos capacita, de facto, de forma cada vez mais sólida para continuar a ter uma instituição de conhecimento que possa estar na vanguarda, mais uma vez, do conhecimento nesta área. E, com isso, muito provavelmente, iremos ter notícias muito brevemente quanto à submissão de mais um doutoramento nesta área. De facto, ter doutoramentos não só é fundamental para uma instituição que quer manter o reconhecimento do seu interesse público, como é fundamental para se posicionar como uma instituição líder na formação de profissionais nesta área. E é para isso que trabalhamos todos os dias. De que forma é que a Universidade Europeia pretende alavancar, neste caso, esta comemoração para promover os avanços adicionais na área do turismo e da hospitalidade, bem como no âmbito académico e da pesquisa? Ricardo, nós somos relativamente frenéticos nesta área e o Ricardo está há pouco tempo connosco que é, se calhar, um dos melhores exemplos que nós temos deste frenesim. É um frenesim de dar a conhecer, é um frenesim de pôr à discussão temas que são fundamentais para o presente e o futuro da área do turismo e hospitalidade. E, portanto, este ano que agora começa, estamos no início de 2024, eu acho que vai ser muito, muito profícuo na organização de eventos, de ações, que têm um objetivo, naturalmente, têm um objetivo de consolidar ainda mais a reputação que a Universidade Europeia tem nesta área, mas, sobretudo, muito isto, pôr à discussão, dinamizar, ouvir novos olhares, novas vozes sobre aquilo que é o turismo hoje e sobre aquilo que queremos que seja o turismo amanhã. E de que forma é que a Universidade Europeia, neste caso, pode contribuir para todas estas novas tendências e para realmente dotar os nossos estudantes do conhecimento, do saber, mas também do saber fazer, que lhes permita realmente abraçar o mercado profissional de uma forma muito mais adequada. Todos sabemos que a forma como se faz turismo hoje não é mesmo daquela que se fazia há 10, 20, 30 anos. Temos hoje clientes muito mais formados, muito mais informados, muito mais demandantes daquilo que é a experiência que procuram ter. O turismo realmente é um setor e uma indústria de experiências, é uma indústria de sonhos, ouvimos dizer isso muitas vezes, e, portanto, não deixe de ser relativamente mágico nós podermos proporcionar aos nossos estudantes a capacidade de fazer magia. Acho que isso é verdade em todos os setores de atividade, no turismo, se calhar, é ainda mais verdadeiro. Na área da gestão hoteleira, realmente passa também por dotar estes nossos futuros profissionais, os nossos jovens, da capacidade de ir para empresas hoteleiras e serem capazes de reconhecer que estão ali para um propósito muito importante, que é o propósito de criar memórias que sejam inabaláveis, que sejam inesquecíveis para todos os clientes que entram em qualquer estabelecimento hoteleiro e, ao mesmo tempo, proporcionar negócio, proporcionar a capacidade das empresas serem, do ponto de vista de rentabilidade, realmente adequadas, positivas, porque sem empresas rentáveis não temos empresas neste setor nem em qualquer outro e, portanto, esta ligação que se pretende equilibrar entre a emoção e a razão, eu diria que é muito aquilo que nós vamos procurar pôr à discussão durante este próximo ano, que nos permita, de facto, nos próximos anos, continuarmos a ser uma instituição de valor acrescentado quando se fala nesta área de formação. Eu agora vou subverter aqui um bocadinho o nosso guião, porque, de repente, ocorreu-me aqui esta questão que eu acho que é importante. Como é que nós, e sendo este podcast nós-vos, como é que nós, enquanto Universidade, podemos dar voz não só aos nossos estudantes, mas também aos profissionais do turismo e da hotelaria, de maneira a que se possa valorizar ainda mais esta área que, nos últimos anos, tem perdido algum encanto? Bom, eu acho que, se calhar, fazendo o caminho que já estamos a fazer, Ricardo, nós, na Universidade Europeia, temos, como se sabe, bem, e nós queremos dar cada vez mais voz também a isso, um modelo académico, que é um modelo de base experiencial, que é um modelo em que nós colocamos o desafio ao estudante não só de aprender, como de aprender mais a fazer, e isto tem-se feito de uma forma muito dinâmica, e a área do turismo e hospitalidade é disso também um dos melhores exemplos que temos, na capacidade, na vontade e, realmente, no sucesso de trazer empresas, organizações para dentro do campus para desafiar os nossos estudantes. Portanto, desafio é a palavra de ordem, seja ao nível de desafios propriamente dito, seja da apresentação de problemas, seja da dimensão de simulação. Nós somos, provavelmente, uma das poucas instituições em Portugal que tem uma companhia de atores que vem para dentro da sala de aula simular cenários de aprendizagem que permitem aos estudantes, realmente, vivenciar de uma forma muito prática, muito plena, muito real, situações que vão viver depois lá fora, e depois também ao nível da investigação. Trazer as empresas, trazer as organizações, trazer estes cenários de aprendizagem em termos de simulação para dentro da sala de aula, para dentro do campus, é, na minha perspectiva, realmente um projeto com uma dimensão a 360 graus e, efetivamente, o win-win. Porquê? Porque as instituições, as organizações, as empresas têm desafios que são reais, têm problemas que são reais. Nós sabemos que as empresas hoje vivem, de facto, sob enorme pressão naquilo que são as suas operações do dia-a-dia e, muitas vezes, têm menos tempo, menos espaço para poder pensar estrategicamente sobre o tanto que há para fazer. E, portanto, vir para dentro do campus com a oferta de problemas, à espera de soluções, é também uma forma de pôr os nossos estudantes a poder pensar e apoiar estrategicamente o desenvolvimento destas instituições. E, portanto, as empresas ganham, porque ganham consultores, ganham assessores, ganham cabeças jovens e, muitas vezes, com ideias fora da caixa, disponíveis para os ajudar a pensar estrategicamente naquilo que é o seu futuro. E os nossos estudantes ganham sempre, todos os dias, pela possibilidade que têm de ouvir profissionais de sucesso, profissionais que são pessoas reais e, portanto, também lhes aparecem com os problemas normais da vida real de qualquer empresa e com a possibilidade de contribuírem proativamente para este conjunto de soluções. Acho que isto é, de facto, um dos grandes contributos que temos e uma forma de dar voz, nós, a dar voz, quer aos jovens futuros profissionais deste setor, que não queremos que seja um setor mal amado, pelo contrário, quer aos profissionais que cá vêm apoiar, dando voz aos seus problemas e levando daqui um conjunto de soluções que nos parece muito relevante e temos disso exemplos muito bem-sucedidos, boas práticas que trazemos do ano passado, seja do IPEDAL, que trouxe 20 embaixadores com projetos diferenciados, seja do MarESP, seja do MarHP, que todos os anos, e naturalmente estou aqui a dar dois ou três exemplos e poderíamos ficar aqui muito mais tempo a listar empresas e organizações que têm aceitado o nosso desafio de vir cá para dentro e se transformarem em produtores também, ou coprodutores de conhecimento. Isso é dar voz aos problemas e é capacitar-nos melhor para abordar um mercado que nós queremos que seja bem amado. Aquilo que acontece neste momento é uma coisa que eu digo muitas vezes, que acho que merece um caso de estudo, que é como é que o setor dos setores na economia portuguesa e mundial pode neste momento ser menos querido na formação e na busca de profissionais. Nós temos que entender porque é que os jovens estão de alguma forma a fugir deste setor e a fugir provavelmente de uma formação de primeiro ciclo, segundo ciclo e até terceiro ciclo nesta área. Acho que as universidades têm aqui um papel importante na compreensão dos porquês, mas o setor tem aqui uma responsabilidade enorme de voltar a dar cor, a dar luz e a dar magia a que estes jovens hoje continuem a procurar um setor que é responsável, como sabem, por uma apresentagem muito significativa do PIB e responsável, de facto, por experiências que a maior parte dos setores não consegue dar. E quais são as perspectivas futuras e as metas da Universidade Europeia para o crescimento e melhoria contínua da área do turismo e hospitalidade? Ricardo, eu acho que isso depende muito mais da equipa do que propriamente daquilo que eu possa dizer aqui. Mas eu acho que o céu é o limite. Porquê? Porque eu confio muito, acredito muito na área de turismo e hospitalidade da Universidade Europeia. Porque tendo centros fantásticos, altamente empenhados e envolvidos, como já disse, do ponto de vista científico, é uma das áreas com maior produção na instituição. Porque temos uma coordenação absolutamente dinâmica e frenética, às vezes brinco, no que diz respeito à organização de eventos, à organização, sobretudo da capacidade de passar ideias à realidade, porque, enfim, uma ideia por si só pode ser excelente, mas temos que saber executá-la, temos que saber implementar. E a este nível, realmente, a área tem crescido muito em dinâmica. Crescido com a contratação de dois coordenadores novos, um deles é o próprio Ricardo, que tem trazido aqui, realmente, um fulgor e um conjunto de novos olhares de que, realmente, eu penso que a área precisa muito, porque esta é uma área e um setor altamente dinâmico que não se compadece com modos mais tradicionais ou conservadores, ou olhar o passado. Depois, de um ponto de vista mais formal, o que é que nós temos para dizer, relativamente a este ano de 2024, queremos continuar a crescer nas áreas formativas que já temos, queremos continuar a ter mais alunos nas duas licenciaturas que temos, Turismo e Estão Hoteleira, não nos desviaremos da vontade, como já referimos aqui, de sermos atores proativos da dinamização desta área e realmente proporcionar aos estudantes que estão a terminar o ensino secundário, de um conjunto de oportunidades e pontos fortes que, realmente, os convençam que esta pode ser uma área de investimento adequada, bem como aos seus pais. Depois, temos aqui uma licenciatura totalmente lecionada em inglês, que queremos muito fazer acontecer neste próximo ano letivo de 24-25, não apenas por ser uma licenciatura lecionada numa outra língua que não o português, mas porque, realmente, estamos num mundo cada vez mais global, o turismo é um setor absolutamente global e, portanto, queremos ter aqui uma oferta que vá de encontro, quer, muito provavelmente, a estudantes que fizeram a sua formação e o seu percurso ao nível do ensino secundário em colégios internacionais e, portanto, pretendem continuar a ter uma oferta na língua inglesa, quer, naturalmente, têm estudantes internacionais, estudantes estrangeiros que encontram em Portugal o local ideal, do seu ponto de vista e também do meu, para encontrar aqui uma outra casa, para aprender e, sobretudo, para crescer. E eu acho que aí a Universidade Europeia pode, realmente, contribuir muito para o crescimento, também, de estudantes internacionais, porque temos, de facto, em Portugal um grande exemplo de como, provavelmente, em 20 anos se transformou completamente a forma como se gera e como se desenvolve e como consolidou a marca Portugal numa perspectiva turística. Depois, temos um mestrado que queremos consolidar, queremos ter mais estudantes neste mestrado. Como vos disse há pouco, também queremos apostar num novo doutoramento, porque pensamos que faz sentido, atendendo às qualificações do corpo docente que temos e também à procura que existe, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Isto, de um ponto de vista de oferta formativa. Adiciona-se a isto, em 2024, um conjunto de iniciativas, atividades que pretendem, como já dissemos, festejar, comemorar esta história que temos tido a capacidade de fazer e, com ela, encontrar aqui insights que sejam muito relevantes para, a todo o tempo, sermos, realmente, uma instituição que oferece inovação na forma de ensinar, mas também inovação na forma de atuar perante o mercado e na interação com os diferentes parceiros. Penso que temos desafios enormes à nossa frente, o setor do turismo vai continuar a crescer, penso que o setor do turismo, inevitavelmente, vai continuar a ter um contributo importantíssimo para o desenvolvimento económico das diferentes economias mundiais e muito da economia portuguesa e, desse ponto de vista, a nossa responsabilidade, penso que não pode ser minimizada, pelo contrário, é cada vez maior. Continuar. Última questão. E, em modo desafio, e passando o plenarmo, quais são os grandes desafios e tendências do setor turístico e hoteler para o futuro em Portugal e no mundo? Ricardo, essa é uma pergunta difícil que eu acho que vai ter a oportunidade de replicar muitas vezes ao longo destes episódios do podcast, porque vamos ter aqui profissionais, vamos ter aqui gestores, líderes de grandes grupos empresariais, de organizações que fazem a gestão do turismo e da hospitalidade no nosso país, enquanto marca nacional. Na minha perspectiva, eu diria que o grande desafio neste momento é um desafio de recursos humanos. Já falámos um bocadinho sobre essa matéria, acho que é fundamental relançar o lado sexy do turismo e da hospitalidade para absorver novos profissionais. Não podemos continuar a perder profissionais para outros setores, não podemos continuar a perder profissionais que saem do país à procura de novas oportunidades, ainda que eu acredite muito num mercado global e numa economia aberta, mas penso que temos que saber atrair e reter os melhores profissionais também para a área do turismo e hospitalidade, e isso passa naturalmente por uma interação que tem que ser permanente com o meio empresarial. Também a esse nível não referi há pouco, acho que um dos desafios que temos dentro da instituição é continuar a dinamizar o nosso clube alumni, faz-se de facto da capacidade de ligação com os profissionais da área, que são antigos alunos, a identificação das reais necessidades que existem em termos de oferta formativa e nós aí também não nos queremos demitir dessa responsabilidade e da capacidade de dinamizar essa discussão. E depois, naturalmente, para além do desafio de recursos humanos, e é um grande desafio para o qual todos somos chamados, existe depois o desafio das tendências em termos turísticos, o desafio da sustentabilidade, o desafio da ética, o desafio da responsabilidade social, o desafio de sermos capazes de capacitar os novos profissionais para outras áreas turísticas, para outras áreas dentro da gestão hoteleira. Hoje o turismo não se faz só do turismo de massas, faz-se muitas vezes de áreas que são de nicho, mas que todas juntas e somadas ganham uma especial relevância naquilo que é a criação ou a consolidação de uma marca em termos globais e, portanto, há muitas tendências, há de facto a necessidade de olharmos para o cliente de uma forma diferente, como já referi há pouco, temos hoje um cliente de facto muito mais profissional na forma como escolhe as suas experiências e, portanto, também as instituições, também as organizações turísticas e hoteleiras têm que se profissionalizar. Também acredito muito que uma das tendências, não é que não exista já, mas cada vez mais, a gestão hoteleira não se pode fazer de uma forma, digamos que artesanal, na perspectiva do desenrasque, e desculpe-me aqui esta expressão um bocadinho mais popular, faz-se realmente por ter os melhores profissionais, mais capacitados, mais competentes para agarrar desafios que serão cada vez mais difíceis, mas ao mesmo tempo também mais desafiantes e que se consubstanciam em oportunidades que nós não vamos querer deixar de agarrar, com certeza. Foi um prazer esta conversa consigo. Muito obrigado a todos mais uma vez, um especial obrigado à nossa magnífica reitora, professora Hélia Gonçalves Pereira, e obrigado mais uma vez. Obrigada, e tudo a correr bem, vai correr bem de certeza. Obrigada. Obrigada.